Pô, eu vou de Fismid, hein, mano. Eu vou de nomezinha. É um Vuvu. Cara, não tem o nome, mano. Não tem o nome, pera aí. Não tem nenhum desses bonecos, se pá. Ah, eu tenho nada, cara. Nada que é tubarão, nada. O que que é tubarão aqui, ó? É Nivea, não? Pera. A Nivea é tubarão. Pera aí, olha direitinho. Tem um Gank Plank, não é? Do fundo do mar? O GP é... Esse aqui é das águas de cintura, não? Você vai ter que pegar o GP, acha, hein, mano. Ah, tá de boa. Eu tenho esse GP, pô. Então, lança o GP, então. Então, ó, cê liga, pra bufar, hein, rapaziada. Fora os barões. Ah, meu Deus. Isso aí eu já vi, cara. Cara, sobrou Nila, Nautilus. O que mais que sobrou? Tem que ser do fundo do mar aí, velho. E peixe já tem a piranha do que isso, cara? A piranha do que? Não vou terminar isso aqui, não, mano. A piranha do que? Vocês sabiam que o nome do Givin é Guilherme Antônio? E o nome do Kenzie, alguém sabe? Não é Kenzie, né? Alguém sabe? Eu sei. Marcos. Marcos o quê? Marcos Antônio. Marcos Virides, rapaziada. Ai, faltou a Nami na comp, galera. Essa comp do Tubarão é só por causa da Nami. Ó, invadiram, invadiram, invadiram. É pra dentro da gente. Vamos, vamos. Vou o país louco, ele tá lá. Qual que é o quinto de base d'água? É o W, né? W, W. Flash W, Flash W, pra ter range. Coming, coming, coming. Isso, isso. Nossa. Errei todos. Pegou, 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 pegou. Meio. Ó, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá. Ó, trash, ó, trash, ó, trash, ó, trash, ó, trash. Ó, o peixe. Aqui, ó. Ô, não consigo. Ô, como é que eu vou fazer a jungle de Hulk, véi? Galera, vem aqui, ó. Bora, 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 bora. O Hulk não é o Fih. O bom Hulk, Tubarão, mano. Bora, Tubarão. Ignais tem, Ignais tem. Bora, barão. Tadinho do Smalakói, ele não vai ter lixo, véi. Olha lá, olha lá. Ô, Sanky, se aparecer na minha frente, faltou, né? Que isso, véi? Chegou, chegou, chegou. Eu matei os dois. Ó o tanto que falta. O que é que esse boneco novo tem de cold-out? Será abrir ar? O rabo dela é uns 20 segundos ali, mano. Tô indo, Maitinho, tô indo reto. Pô, eu dou um gangaz aí no bot, mano. Eu dou um gangaz aí no bot, mano. Agora é a hora, mano. Os caras tão puxando o big wave. Se vai dergar aqui, é que acabou. Tô aí, tô aí, tô aí, tô aí. Beita ela, beita ela? Sobe pra frente, sobe pra frente. Ela vai no sexto, pô. Continua, continua. Boa. Morre legal? Não. Você jogou bola, hein, Maikinho, agora. Tá ligado, irmãozinho. Bora do barulho, Batista. Quem será que é o Batista do vídeo, né, mano? Nem te conta. Pô, meu sobrenome é Batista, mano. Smile long. Caramba, que tanto. Quer que eu toque try and ride, então? Try and ride. Beleza. Ó, ó, ó. Try and ride. Parou muito. Cara, o Vlad ficou bem xpesudo, hein, véi. Eu tô enrolado aqui, véi. A gente faz um bem bolado aqui nesse Vlad, Maikinho? Mano, antes que ele pegue seis, véi. Esse é o time. Tem poça ainda? Tô indo, tô indo, tô indo. Não, vambora. A poça é o de menos. Caramba, esse cara sabe, mano, muito. Tem ward? Travou legal. É, tem. Vou fazer que ele vai curar pra porra. Tanca, tanca, tanca. Tanca que eu vou. Aqui, tô tancando legal. Tô tancando legal. Tô vendo, tô vendo. Tá, véi. My bad, Maikinho. Não, puxa não, puxa não, puxa não. Pera que você tancou. Como que é que é ali, mano? Eu fiquei um hit ali, deu um passinho pra trás. Rapaz, ainda bem que ele tancou, hein, mano. Tem a Briara aqui, véi. Por que se eu tancar tanto? Sai vivo, hein. Quer dizer, na parede. Vou voltar a jogar Jeep, véi. O rapaz tá subindo no C, viu, Gui, vem. É, tem uma Briara aí fazendo vach lá, mano. Ele tá sem mana, hein. Vou pegar seis já já, hein. É que ele tem biscoito, né. Ah! Ó! Ó o Given, mano. Ele tem SGP. É, vai pingando. O que que eu tenho que fazer? O que que ele tem, Given? O que que ele tem? Ida! O que que é isso aqui, mano? Ó, se ele pisar aqui... Nossa, cara. O Vlad é counter de Fizz, né, mano? Mó injusto. O Vladzão nível 7, cara. Mano, o Vladzão tá embaçado aqui, véi. Mano, eu vou aí farmar o Marquinha. A gente ganha mais XP e tu fica level 8, ele 7. Pode ser. Só que eu fui em Boggers. Aí, Given, quer subir pra Vastlava aí, velho? Quero, quero, quero demais. Ele perdeu. Calma, calma, Marquinha. Tô chegando agora. Agora já era. Dá aquele pulo que só você sabe, só você sabe. Ele tá morto, ele tá morto. Só você sabe, só você sabe. Flash subiu, hein. Jesus! Ah, já fizeram, mano. Flashou, flashou. Usou tudo, pô. Eu tenho um R ali, ô Marquinha. Se quiser lutar ali. Então vamos. Deixa eu ir embora, véi. Bora. É da igreja. Esse cacete aí, então? Tô chegando. Mas tem que dar um jeito de matar o Vladzão aí. Eu tô de separação desse boneco aí. Ah, depois você faz o Dudu. Pode ir, compra aí, compra aí. Seu nome é Ismael? É Ismael, pai. É Ismael, mano. Ismael Batista, cara. Pô, eu te conheço como pai do Dudu, mano. Eita, dog. Ai, complica, hein, dog. Marquinha chat, em homenagem a esta comp, estou fazendo meu vaso conhecer meus tubarões. Vocês estão fazendo a sua parte? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O Vladzão tá subindo, mas a gente não interceptou ele aqui. Oh, o Vladzão, o Vladzão, o Vladzão, o Vladzão. Aqui eu fui, hein. Vou ficar aqui só pra dar uma linguadinha, ó. Eita. Você sai daí, véi? Aqui eu fui embora. Aqui eu fui embora também, véi. Pra base. Ok. E aí, não vira nele aqui, não? Vira, pô. Tem um rapaz aqui atrás. Cuidado com a gente na Briar, cuidado com a gente na Briar. Hum, fui. Segura aí, segura aí, mano. Segura, segura aí. Tomarões, Batista. Salve, Teillon Regis, sabe? Eu achei que eu tava... Ué, essa Briar do cara é quentinho, véi. É, mano. Sou mais o inefável, véi. É. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá chegando, tá chegando. E aí, que vem? O cara vai te humilhar? Nossa. Nossa, que... Humilhado, mano. O cara me matou no ataque básico, véi. E nem tava ultado, véi. Ficou cansante, pô. Você foi humilhado ali, mano. É, foi humilhado, mano. Uta, cara, a minha ult nem dá dano, ela só dá slow, véi. Caraca, ô, Marquinhos, que isso? Matou, pô, boa. Nossa, matou mesmo. E super, faz isso aqui pra você, né? Não, não. Nossa, né? Não. Oi, esse aralto aí, quem quer vim? Ah, cara, qual foi desse trecho, hein? Tô indo nesse vídeo, hein? Eu quero pegar goge. Eu quero pegar goge. Pra dar um dano maneiro. Alguém consegue subir na larva aqui, véi? Calma. Ah, vai vir. Tá tirando, tá tirando. Ele tá tirando. Ele tá tirando. Ó o blood. Pode ir, pode ir, o... Pegou esse Malakoi, pegou esse Malakoi. R? Achou legal. Nossa, mas... Ficou bonita. Sobrancelha. Mano, f***. Chegarem. Eu vou comprar a Playful, véi. Porque f***. Chegando, 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 chegando. Compro a família, compra a família. Vamos, sem medo. Vlash tá sem poça. Vlash tá sem poça. Vlash tá sem poça. Nossa, que brilhado. Nossa, galera. Ó, o Givin tá lá, o Givin tá lá, ó. Relaxa. Vlash tá com o Givin. Vlash tá com o Givin. Vai, vai, vai. Deixa lá, Gui. Deixa lá, Gui. Deixa lá, Gui. Cuidado, com cuidado, com cuidado, Gui. Meu Deus do céu. Lembrando que esse era o GP Challenger, hein. Ah, é. Tá me suando ainda, Gui. Não, não. E é nosso. Opa, eu não tenho smite, viu? Não, mas ela não sabe. É de boa, ela não sabe. Ah, beleza. Esse trechão, ele sempre vem na brincadeira, véi. Aqui é minha, né, Gui. E se era auto-mídia aqui, rola? Pode usar. Nossa, que lasqueiro. Essa Briar não assusta vocês, não, mano. E esse Vlad aqui no bot, não sei se você não vai. O Vlad me assusta mais, mano. Eu ia falar. Acho que ele não para não, hein, mano. Ele tá animado aqui, velho. O Briar tá aqui embaixo, hein. Pô, galera, foi só lado aqui. Eu não consigo ficar contra o Vlad mais, não, mano. Bora sardinha. Nossa, não é nem tubarão mais o Fizz, é sardinha, hein. Legal. Bora sardinha menor que 3 ou menor que 3 ou menor que 3 ou menor. Tô chegando aí, Kenzie, reforço. Será que ele morre? Calma, morre lá. Morreu pro raio, pô. Ai, bobo. Fazendo gracinha ele. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não tem útil, mas tem fé. Ah, o tubarão... Ê, por que que ela não pegou o peixe, pô? Vamos dragir. Mora, o tubarão batista. Pegar o drag mesmo. E aí? Aqui eu vou... Mata qualquer um. Aqui a gente puxa a mid e mata o Vlad bot lá. Ele tá folgado. Pode ser, velho. Tá muito folgado mesmo. Pode ser, pode ser. Ó, eu sou ruim, ó. Tem que pegar a prova pra chegar, senão a gente morre legal. Bora, bora, bora. Mais tarde, mais tarde, Penix. Se for mais tarde, tem. Porque ele mata o mais que eu... Vai pra mim, que eu... Mata não. Aí, ó. E aquele topside lá? Eu vou lá no caçante. Bora. Batista! Bora, Batista! Ó! Correu. Essa Briar também tá folgada, hein, mano. Não tá legal, velho. Olha lá no mid lá, galera. Vocês não descem lá, não? Tá. Vou o Flanco aqui, hein. Bora, tubarões! Tô por aqui, tô por aqui. Tô pelado. O que é isso aí, gênia? Cara, por que eu acho que o caçante me mata aqui? Eu acho que você vai morrer, tá? E eu não queria falar muito, mano. Que isso? Você cancelou o L? Olha aí, galera. Espera aqui. Oxe. Meu Deus do céu. O cara sabe muito, hein, mano. O cara tá fazendo errado ainda, Marquinhos. Boa. Por que eu que pareço, hein? Tá escrevendo a minha manhã só pra você jogar uma faca de Nami? Deixa ele aí. Namizinha? Valeu pelos bits aí. Samurote que deu B? Legal. Beleza. Nossa, olha o Sanks ali, abusado. Olha lá. Vai tomar um Vladzão. Vai tomar uma mamada, hein. O Sanks não para não. Tomou legal, ó. Ele tá jogando. Tá chegando. Mas tem flash, hein. Dá, dá. Tô fingindo bem. Não tem um, mano. Tô fingindo bem, galera. Tô fingindo bem. Pra cá, pra cá. Meu Deus, aí cada um bateu em um aqui, velho. Joguei, mano. Eu fui na Briar, mano. Eu fui no pior bad, um dia. My bad. Eita. Caramba, eu não tenho esse Fizz mais, hein, mano. Ó o Esmalakoi, ó o Esmalakoi. Ah, que eu morri, pô. Eu tô. Ó, desceu em vocês, hein. Desceu nada. Olha ele. Corradão, ele. No, eu quem que foi desviado R, mano. Insane skills. É, o Casey vai tomar ali, ó, mamada, velho. Calma, 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 calma. Me salve, me salve. Vem pra mim. Ah, eu morri, velho. Ai, eu fugi dele. Oh, esse cara, ele é folgado, galera. Deixa não, hein, mano. Tô subindo aí, tô subindo aí. Nem precisa. Vamos, Drake, vamos, Drake. Vamos, Drake, vamos, Drake. Vamos, Drake, vamos, Drake. Bora, Drake, 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 Drake. Bora, bot. Vai nascer o dragão 19. Daqui a pouco a gente vai lá, né? Ah, daqui a pouco a gente vai lá. Bora lá, Edassa, lá, então. Então fomos, então fomos. Tamo indo, tamo aqui embaixo. Mano, esse cara aqui é folgado, hein? Ele é, velho. Eu quero matar ele, mano. Ó, ó, ó. Ó. Ó, 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 ó. Já vai de volta aqui. Ó, 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 ó. Caramba, buscamos ele, hein? Ó o caçante. Ok. Parando ele. Ó, Briar, Briar, chegou, Briar, chegou, meninas. Será que eu morro? Ah, porra. Que, eu morri de, que, uai? Vou dar um tiro nesse cara. Toma, toma, toma. Ó, 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 ó. Aqui a gente mata na base, tá? Aqui a gente mata na base. Ah, mata esse folgado. Eu dou o greve, eu dou o greve. Bora, bora o tubarão, bora o tubarão. Ó, um faz o sacrifício, velho. Dois. Já fui. Dá pé. Só um pezinho. Ó o trash, ó o trash, ó o trash. Não dá, não, não dá, não. O trash não dá, mano. Ó o de zera. Ah, vai dar um auto-ataquezinho nele. Hum, paia. Ih, combou o cacete. É, não dá um encar nele. Não dá, não. Tá chegando, Marquinhos, aí tu? Eles tão achando que eu quero ir da BD, ó. Tô só esperando o Sanks chegar. Ó. Mas o Sanks tem essa nila, né, mano? Tem, né, mano? Ele tem, né. Nossa, mal dando o que ele toma, rapazão. Olha lá, o cara, cê é louco. Pô, range do chicote ali, tá bufado, né? Ó, eu tenho a toplay também, mano. Aqui a gente matou na base, não? Deve ser com esse trapão. Que isso? Só apitaram o menino. Aqui a gente matou na base, não? Não pode farmar, hein? Não pode farmar, não pode farmar. Ó, que aí é o caçante, né? Aí é o caçante. Eu garanto metade da vida dele, mano. O resto é com vocês. Nossa, que GG, velho. Ah, irmão, que que é isso? Meu nome, você participar de Matar a Fonte, mano. Valeu, nossa. Mano, vamos mais um desafio impossível, velho. Qual que vai ser o desafio, chat? Aliás, isso é aquela que a gente sempre faz lá, mas eu acho que seria legal, mano, a gente fazer aquela que é proibido matar os caras, só leva a torre, velho. Essa é maçante. Não façam, por favor. Meu chat, já tá no hype. Meu chat, já tá no hype. Meu chat, já tá no hype. Meu chat, já tá no hype.